Bom dia, meninas! Vamos lá? Especial de Natal número 6 Viu, gente? Tá? Arrasando, né? Os potes, né? Então, vamos fazer no Papai Noel, tá bom? Eu abri a massa vermelha Passei um rolinho de tijolinhos Mas você pode passar o rolinho que você quiser de textura, tá? Eu passei de tijolinho, tá vendo? Tá vendo? Então, eu passei cola na minha tampa Cola do biscuit E agora eu vou cobrir a minha tampa Tiro as rebatas E aí, eu vou colocar aqui Abri a massa vermelha E com o mesmo rolinho Eu fiz É... O mesmo rolinho, né? Eu fiz isso aqui E cortei com o cortador redondo de babado Mas vocês podem cortar com o cortador que vocês quiserem, tá? Fiz uma textura com o rolinho E agora eu passei cola E aí, eu centralizo aqui No meu vidrinho Aperto as pontinhas Para colar, fixar Legal E só assim ele já tá bonito Não, não, meninas? Então... Já fizemos o primeiro passo do nosso especial de Natal número 6 Gostaram? Então vamos reservar aqui Vamos lá Vamos pegar a massinha Cor de pele, massageia a massinha, cor de pele, tá? Massageia 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 Para ficar bem macia Pega uma bolinha Passar o meu paninho aqui Tirar Nossa massinha Que ficou aqui Não vai sujar a outra cor, né? Sempre com o paninho para limpar Pega uma bolinha Tá? Massa cor de pele Amassa Aí nós vamos amassar aqui, tá? Vamos amassar Essa bolinha Deixa eu dar o peso para vocês Ó, tem 58 gramas, tá, gente? 58 gramas Então você vai, ó Amassar Até ficar o tamanho desejado por vocês Eu quero uma cabeça bem grandinha Tá vendo? Então aqui eu vou pegar agora um bolhado redondo E vou cortar um pedacinho, ó Tá vendo? Vou passar cola E vou colar aqui no meio Viu? Agora eu vou pegar a massa branca Bem prático e rápido Com um J.B. artesanato Biscuiz sem mistério, né, meninas? Aqui vocês aprendem para valer Ai Não vai ter só pote, não Nosso feciário de Natal, não, tá, gente? Vai ter só pote, não Vai ter muito mais coisa Presta atenção aí Ó, massagia Deixa eu tirar aqui Um bolinho Agora a gente vai pegar uma bolinha De massa branca Deixa eu ver aqui o peso Vai tirar um pouquinho, tá, muito 79 gramas, tá, gente? 79 gramas de massinha branca Nós vamos fazer a mesma coisa Uma bolinha Vamos amassar Tá? Deixa eu medir que vai me ver Amassar mais Com o mesmo cortador Então nós vamos cortar Ah, não, meninas Esse não corta Eu esqueci Vamos botar no lugar Eu esqueci É que eu tô com a mente Aqui um pouco cansada É que minha sogra Tá muito mal, gente Meu marido Ele está muito triste Ela foi internada E voltou Mas tá muito debilitada Ela tem epizema pulmonar E deu pneumonia E ela está acalada Tá muito ruim Aí tô com a mente assim Meio cansada Que eu vi ele saindo Pra trabalhar Preocupado, né? Aí eu tô meio cansada Mas não entregando a mão de Deus, né, gente? Porque só Deus nas nossas vidas É como eu falei pra ele A gente luta a vida inteira Trabalha e cria filhos Faz o bem Ajuda Na hora da gente descansar A gente fica doente E não curte nada Fiz a bolinha Vou colocar aqui, ó Onde nós cortamos, ó Tá vendo? E aperta Tá vendo? Assim E aí A gente colamos aqui Vamos pegar aqui Essa escovinha de homem, né? E vamos Apertar Tudinho É um papai noel prático Pra os iniciantes Mas Aqui fica um trabalho Muito bonito E completo Então aqui eu marquei tudo A barbinha Agora eu pego Duas coxinhas Duas coxinhas De massa branca Deixa eu massagear mais Aí eu pego Duas coxinhas De massa branca Dezoito gramas De cada uma, tá, gente? Dezoito gramas Alongo elas Pego aqui, ó Dou uma amassadinha Pego também Dou uma amassadinha Viro as pontinhas E agora eu vou passar cola E aí eu vou colar Aqui E vai ser o bigode Tá vendo? O papai noel prático E rápido Para os iniciantes E também Pra quem já sabe, né? Porque é muito bonito Ó Colou Agora ele vai pegar A escovinha de novo E vamos, ó Apertar Tá? Olha, quem não tem aí Usei a escova de roupa, gente Uma escova De dente velha Tudo é válido Num biscuit Tá vendo? Olha E aí Você fez Então eu vou pegar aqui Um bolinhador grande Deixa eu pegar aqui E vou, ó Puxar uma boquinha Tá vendo? Puxei uma boquinha Aqui embaixo Eu pego uma massinha rosa Faço Uma Uma coxinha Na massinha rosa Faço uma coxinha E vou aqui dentro Coloco E aperto Com o boleador Tá? Ó E aí Nós vamos formando Vou pegar Uma bolinha Uma bolinha Vou fazer Um narizinho Vou pegar aqui Vou fazer os olhos Olha Com uma ferramenta grande Eu vou apertar aqui E apertar aqui Pode ser redondo também Quem tiver um boleador redondo Faz redondinho os olhos Tá? Apertei Apertei Vamos pegar A massa branca Vamos fazer duas coxinhas Que caiba Aonde você Apertou com o boleador Tá bom? Deixa eu ver se essa cabe Não, tem que ser menor Senão vai ficar O olho esbugalhado pra fora Tá, gente? Não pode Ó Essa coube certinho Essa Coube certinho Tá vendo? Coloquei Agora eu vou Aperto, ó Aperto E ele já Fica direitinho Tá vendo? Viu? Pego a massinha azul E faço duas coxinhas menores Quem tiver olhos adesivos Pode botar olhos adesivos Tá? Duas coxinhas menores E agora eu pego a tinta preta E faço a bolinha dos aves E faço a bolinha dos aves E faço dois bolinhos brancos Pra fazer a sobrancelha Ó E ele que vai colar Aqui E o outro também E com a escovinha Nós vamos apertar Da mesma forma Tá vendo? Muito bonitinho, né, gente? Bonito e prático, viu? Vamos pegar a massa branca Ó Vamos pegar um rolinho Um rolinho De Trinta e sete gramas Peguei um rolinho de trinta e sete gramas Ó Vamos colar Aqui, ó Tá vendo? Colamos Pegamos a escovinha Tá nem escovinha não Que vai ficar melhor Se você pegar uma ferramenta E, ó Puxando, ó Tá vendo? Mas vamos fazer com que a gente Botar logo A touca Ó Ó Pra touca Vamos fazer outra bolinha, tá? De Treze gramas Faz uma bolinha de treze gramas Deixa aqui E agora E agora a gente pega A massa vermelha Já Vamos pegar a massa vermelha Massagear Vou fazer uma coxinha De Ó Uma coxinha comprida Essa coxinha tem 80 gramas Nós vamos amassar essa coxinha Tá? Vamos amassar pra ela ficar fina Não tão fina Mas Maior, né? A gente Alongar ela Com aquele cortador Nós vamos cortar um pedaço Olha Pegar até um cortador maior Ó Nós vamos cortar um pedaço, ó Tá vendo? Cortei um pedaço do cortador Vamos dar aqui uma forma Ó A forma que você quiser Passando cola E vamos colar aqui, ó E vamos puxar Deitar ele Do jeito que der Tá vendo? Assim Vamos botar aqui a bolinha Tá vendo? E agora Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais pra vocês E agora nós vamos Com A agulha Nós vamos, ó Puxar tudinho Tá vendo? Tá vendo? E também a bolinha, vai puxando, gordinho. Olha, está vendo? E aí a gente vai pegar, e aí você pega o seu giz pastel seco, e nós vamos fazer aqui as bochechas, as bochechas, sombriar aqui o narizinho, tudo direitinho. Eu vou pegar um giz amarelo, clarinho, deixa eu me pair aqui, um giz amarelo clarinho. E vou esfumaçar em volta aqui da barba, que fica muito legal. Meninas, obrigada, gente, por tanto carinho de vocês, tá? Nossa, eu vejo os comentários, eu fico muito emocionada com vocês, pelo carinho que vocês têm comigo. Muito obrigada por tudo mesmo. Eu sempre falo que vocês são uma bênção da minha vida. Aqui tá o... Vamos esfumaçar as beirinhas com o amarelo, pra dar um jeitinho, ó. Muito legal, né, gente? Ó, esfumaçando. E aí eu pego a cor meio marrom, marronzinho. E só esfumar-se um pouquinho assim, nosso chapéu, mas eu trago, pode ser a cor que vocês quiserem. Tô botando marrom pra quebrar um pouco essa cor, entendeu? Vou dar uma clareada aqui nos olhos. E vamos botar uns pontos de luz também, pra dar uma clareada, né? Onde a cor é muito chamativa, fica muito legal. Eu vou pegar um aramezinho aqui. Se vocês tiverem dourado, é bem melhor. Eu não tenho, vou fazer esse aqui mesmo preto, tá? E vou fazer um óculos, ó, né? Eu tô dando duas voltas, porque o meu arame é fino. Mas geralmente é uma volta só. Mas depois eu vou trocar, é só pra ensinar a vocês. Depois eu vou comprar o aramezinho. E aí, meninas, se vocês fizeram o oclinhos, passe um pouquinho de cola instantânea e cola o oclinhos. Passar aqui a cola, tá? Cola o o oclinho e depois eu vou trocar por virada. Começaram a bater lá na rua, meninas. Não esquenta não, tá? O importante é a gente terminar o nosso trabalho. Botei o óculos nisso. Tá aí o nosso pote. Não precisa mais nada aqui em cima, porque o enfeite dele já tá bom. Se vocês colocarem a bagunça, fica mais caro. Então, pra vocês venderem melhor. Ou vocês enfeitam muito embaixo, ou enfeitam muito em cima. Tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem.